Fala pessoal, Malto Dextrina aqui e hoje eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês referente às convocações, ok? Convocações essas aqui do Submundo Selvagem e vou falar um pouquinho também dessa nova heroína aqui que tá em destaque, ok? De ultimão, gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal e pedir pra que você dê aquele like pra que esse vídeo consiga ganhar maior dimensão e chegue em pessoas também que gostam do Empires Impostos, beleza? Bora lá! Então vamos lá, vamos começar logo de cara com a análise aqui da nova heroína que foi liberada esse mês, que é a Garjamal, ok? Alguns colegas estão chamando ela de Shiva do Mortal Kombat, realmente a arte dela é bem semelhante, certo? Então vamos lá, ela é da classe dos Bárbaros, uma classe bem interessante, classe essa que sempre aplica o ferimento, ou seja, É um percentual, salvo engano, de 15% quando ela está emblemada completamente, né? De dano que ela causa no inimigo, certo? Com esse ferimento A família, todos vocês já sabem com relação aqui, né? Chance de gerar de 20% a 36% de chance de gerar uma gema, que essa gema causa 50% de dano no inimigo, ok? Dependendo da quantidade aqui de heróis que você tem na mesma família, esse percentual aumenta, ok? E ela tem esse passivo aqui muito interessante, né? Que qualifica ela ainda mais para ser um herói tanque, ok? Por quê? Porque os primeiros 3 males de status que esse herói receber, todos eles vão diminuir só apenas para 1 turno Então no caso, como ela é uma heroína verde, muitas pessoas vão querer atacar ela, por exemplo, com o Escavador, com o Jorge François No caso, toda essa queimadura aqui, normalmente são 3 turnos, isso acaba diminuindo apenas para 1 Então isso vai ajudar aí muito na questão dela resistir, certo? E vamos aqui aos status dela, né? Ela tem status bem equilibrado, né? Ela tem um ataque elevado, ok? Ela tem uma defesa também elevada e uma vida razoável, né? Mas isso aqui pode ser corrigido, né? Até porque você pode emblemar ela pensando um pouco mais na vida e fazer com que ela fique ali na margem de uma vida de 1450 Eu acredito que 1450 já seria uma vida bem interessante pensando em utilizar ela como um tanque Ou, se você preferir, utilizar de outra forma Ela é uma heroína de velocidade de mana rápida, ok? Ela causa 430% de dano ao alvo E, além dela causar esse dano estrondoso, ela ainda consegue se curar O Invocador recupera 675 pontos de vida em 3 turnos Certo? Então isso equivale a 225 pontos por turno para ela E a duração do efeito é redefinido quando o Invocador recebe um dano direto de habilidade especial Ou seja, se essa heroína estiver ativada, ela executa um ataque, ela vai curar durante esses 3 turnos O recomendável é que você não a ataque, porque caso você ataque, esse percentual de cura vai ser redefinido E toda hora ela vai se curando até você parar de atacar Então, habilidades especiais não podem atingir ela durante esse período em que ela está se curando A estratégia que você pode fazer é tentar destruir logo os outros heróis e deixar ela sozinha Ou então esperar passar esse efeito dela de cura e aí você atacar ela com toda a sua força para tentar matar Essas habilidades dela são muito boas Por isso que a galera está classificando ela como um excelente tanque Porque quando você tem um tanque dessa magnitude, você quer logo executar ele No caso, você quer logo matar o tanque Porque é onde normalmente vai mais sofrer pedras E como ela é uma heroína rápida, ela vai carregar rápido Então toda hora isso vai ser ativado Muito chata essa heroína se você tiver ela na defesa Um excelente tanque mesmo Gostei muito de ver um herói desse jeito E pensando também no ataque, ela não vai deixar a desejar Porque caso você tenha o seu herói Que no caso você leve heróis de cura para a sua defesa Ela vai se curar sozinha Então ela é meio que independente Certo? É um coringa excelente para o seu time Ok? Eu acredito que essa heroína a gente vai ver muito ela aí nas defesas E nos ataques também Pode esperar Se você pegar, puro de felicidade Porque vale muito a pena você upar Certo? Então vamos ver aqui Eu tenho 1200 fichas Ok? E vai ser também a minha última tentativa aqui no No evento de Páscoa Lembrando que o evento de Páscoa encerra hoje Hoje é o último dia Eu já resgatei aqui o meu prêmio Certo? Eu já concluí também o evento de Páscoa há um bom tempo Não escondo de ninguém Eu acredito que eu já falei aqui também Que eu estou com muita vontade de pegar O mestre lebre Certo? E vamos lá às convocações Quem sabe pode vir também até um Um... Um Frost O Frost, o herói do mês Ele é muito bom Não é? Gostei muito da dinâmica do jogo dele Já enfrentei alguns Então... É chato É complicado Não é? Tem análise também no canal Tá? Se vocês quiserem Eu vou deixar aqui o card Lembrando aqui vocês Ok? Vamos lá Vou começar aqui pela convocação Deixa eu só dar uma olhadinha bem aqui O percentual aqui Às vezes as pessoas me perguntam Tá aqui O herói em destaque tem 1% Ou seja, tem 1% de tirar Os heróis que estão em destaque E 1.3% para os heróis de mês No caso, os que estão em destaque É a Garjamal Como eu já falei Ou Garjamal, desculpa A professora Lindenbroke E o Dr. Murel Ok? Esses são os destaques do mês Então vamos lá Vamos deixar de enrolação Vamos começar a fazer as convocações aqui Lembrando que essa é a minha última tentativa aqui Nas convocações de herói épico E as próximas fichas que eu vou juntar Eu vou juntar para o evento de Halloween Eu não vou fazer no evento de verão Então vamos lá Espero que dê certo Vem Mestre Lebre Vem Mestre Lebre Atenção Colin Beleza Herói 4 estrelas eu já tenho Vamos à próxima convocação Kirill Muito bom Também já tenho o Kirill Estou até com uma sortezinha boa Dois heróis 4 estrelas Só está faltando vir uns 5 Vamos lá Vamos lá Atenção Eita Foi só falar O Oberon da Massa já chegou aqui E a última convocação Acho que vou ficar sem o Mestre Lebre Infelizmente É Quem? O Toei e o Escudeiro É isso aí pessoal Não deu certo Quem sabe na próxima Páscoa Eu consiga pegar esse Mestre Lebre Ok Então vamos lá Vamos aqui as convocações Né Deixa eu ver aqui Onde é que ela está Está aqui Eita Um desses três aqui Que estão em destaque São muito bons Se viesse para o meu time Seria maravilhoso Vamos lá O Gramps eu já tenho Inclusive eu já tenho Ele upado Certo Vamos à próxima Um pouquinho de sorte Vai lá Vai lá A Pop Eu também já tenho Upado Quem pegar Vale a pena Sugiro muito Vocês uparem a Pop Melendor Eu também já tenho Tanto ele na versão normal Como na versão Com traje Hello Vamos lá Vamos lá gente Dando continuidade aqui Tive que dar um suporte Aqui para o meu filho Próxima convocação Bora 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 Vem uma coisa boa Gramps de novo Caramba Está difícil Nem para vir pelo menos O Frouche Do mês Achando que vai ser Só Era de três estrelas mesmo Eita De novo Hello Mais uma Vamos lá Para a próxima Baltazar Mais uma Convocação E Quem vem Nossa Só três estrelas Que é isso Vamos ver O que tem aqui No baú Ó Vem um tônico É para ti É para você O tônico Vamos lá Vem Apareça Texto de conversa Mais uma Mais uma Convocação Rapaz Só vem um zero e três estrelas Não vai vir um de quatro estrelas Daqui Não é possível Pop Só tem umas duas Morris E o outro Olha Pelo menos esse O Rocamushi O Rocamushi Era bem interessante Tá É Ele tem Ele é rápido E ele tem um percentual De ataque muito elevado Porém Ele só acerta Cinquenta por cento Dos golpes dele Então É o Oito e oitenta Ele é bem interessante Sim Eu acho que vale muito a pena Você colocar Ele Se você não tiver Né Heróis melhores Na defesa Ele compõe muito bem A sua defesa Porque ele ataca todo mundo E ele é muito rápido E ele é rápido Né Muito rápido Ele é rápido E todos os inimigos Recebem dezesseis de dano de sangramento Por quatro turnos Apesar de Ele ainda tá fraco aqui Mas Ele causa um dano alto Em todo mundo E ainda deixa todo mundo sangrando Então É um herói bem interessante Se você não tiver Outra opção de upar Vale muito a pena Certo Ele é bem semelhante A Sunly Né A Sunly que é de Valhalla Essa heroína aqui Opa Fui atacado aqui Deixa eu ver se eu acho ela aqui Ó Essa aqui Ela é bem semelhante Só que no caso Ela só tem Oitenta por cento de precisão E ela é lenta Né Ela causa um percentual maior de dano Ok A minha não tá nem upada completo Ela causa um percentual maior de dano Mas ela tem oitenta por cento de precisão Já lá no Rokamushi Ele tem cinquenta por cento de precisão Né Tá aqui ó Cinquenta por cento de precisão Ou seja É um cara e coroa Um percentual menor Mas só que ele é rápido Então Eu acredito que Essa é uma grande vantagem Apesar dele Ter só cinquenta por cento Mas ele acerta Todos os inimigos Entenderam? Então Dentre esses cinco ataques Vai que ele acerta três Vai que ele acerta os cinco Então É bem interessante Rokamushi Beleza Foi bom Não foi tão ruim Eu queria já esse herói Já Mas é isso Não consegui Os heróis que eu gostaria No momento inicial Tô juntando já algumas fichas aqui Né Como vocês podem ver Eu já tenho trinta e sete de prata E algumas fichas de tropa épica Já pensando no próximo caminho da bravura Que eu já completei E vou finalizar o vídeo aqui Fazendo as convocações aqui do Do CT Né Vem uma Sabina Um Alberon E um entalhador Então é isso pessoal De antemão Eu gostaria de agradecer A sua presença aqui no canal Pedir aquele seu like Certo? E que se possível Marque o sininho Pra que toda vez que eu postar novos vídeos Você sempre ser notificado Obrigado pelos novos inscritos E é isso pessoal Valeu Um abraço